E aí pessoal, esse vídeo é para Soteldo. Nós vamos falar e vamos mostrar os movimentos de Soteldo nos treinos do Grêmio. Por que que se diz que ele está mudando de posição? Por que que se diz que Renato tem testado Soteldo em mais de uma função? Vamos falar sobre isso, nós vamos mostrar para vocês as imagens de Soteldo no treinamento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora ativo ultra, aquela hora H, a hora aquela, a hora que não dá para falhar, é com esse aqui que você vai. Aqui não tem erro. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp do ativo, ativo ultra, ativo sempre. Aqui você não vai falhar, 100% natural, sem contraindicação, ativo é solução. Compre agora, apimente a sua relação e tenha certeza, vai com confiança, na hora H, ativo ultra. Gente, desde o início dos trabalhos se tem falado sobre a figura de Soteldo e sua movimentação no início dos treinamentos. A partir de agora nós vamos botar vídeos e eu vou falando aqui de fundo sobre o tipo de movimentação que está sendo desenvolvido em relação a este jogador e por que que ele é o grande destaque do trabalho. Você já começa a ver imagem já aí. E o que que nós temos a partir de agora? Nós temos um jogador que naturalmente joga aberto pelo lado esquerdo no um contra um. Esse é o Soteldo na origem. Na seleção venezuelana ele joga flutuando, ele cai pelo lado que o espaço aparece. Ele é uma espécie de segundo atacante da velha guarda. Para quem não lembra, ele é mais Paulo Nunes do que Everton Cebolinha, por exemplo. O Paulo Nunes era um segundo atacante ao lado do Jardel, que naturalmente por usar o pé direito ia mais pelo lado direito, mas fechava para dentro para dar espaço para o ar se passar. Esse era o Paulo Nunes, que muitas vezes jogava atrás do Jardel, criando ali o espaço. E me parece que Renato começa a movimentar. Você viu aí? Ele saindo pelo lado direito, saindo por dentro para ser o armador de costas para o jogo e também jogando e buscando o lado esquerdo como opção. Ali, claramente, se fosse um campo normal, o lateral passaria e a jogada seria por ali, com ele sendo uma espécie extrema pelo lado esquerdo. E a partir daí a gente volta... Eu vou botar em looping esse vídeo aí mais umas duas vezes, para a gente fixar a ideia de como o Grêmio deve utilizar. Eu particularmente acho que o Renato pode estar criando uma nova forma de jogar. Criando uma nova forma de jogar. Lembrando, esses trabalhos são com campo reduzido, você está vendo aí, as goleiras não estão no mesmo lugar. Campo reduzido, que é exatamente para você ter mais acesso à bola. Para você ter mais tempo com a bola. Para você criar situações mais rápidas. Não é um jogo de futebol sete. Então, é para você criar soluções mais rápidas. Tanto é que a jogada acaba de um lado, volta para o goleiro e dá dinamismo para essa situação. Tanto na saída de jogo, quanto nas soluções ofensivas. Quando ele vai por dentro e fica de costas, e no treino, a gente não está mostrando aí, mas algumas vezes, se perdeu a bola e deu gol no gol do adversário, isso é normal nesse tipo de trabalho. Esse trabalho, normalmente, tem muitos gols. Muitos gols, exatamente. Você perde a bola e toma o gol. Então, é exatamente para você criar também as soluções de volta da posse de bola quando você erra e perde a bola. Mas eu faço questão de pegar esse vídeo exatamente para mostrar para todos como o Renato está desenvolvendo. Se você pensar o extrema pela esquerda, vocês vão lembrar que quando sai o jogo, o Everton, que foi o principal extrema da era Renato, porque o Pedro Rocha, que foi outro, que foi muito bem, ele é da era mais roja. A era Renato tem o Cebolinha, que se jogava lá na linha lateral. E aí, você construía o jogo, entregava para ele e ele fazia um contra um. O Soteldo não fez isso em nenhum dos trabalhos. Não que ele não tenha caído lá, ele cai lá também. Mas ele não fez isso em nenhum dos trabalhos. Ele desenvolve ali. E quando tem uma saída de bola, que você também está vendo nesse vídeo, quem é que sai atrás dessa bola? Sai o JP Galvão e o Soteldo. Dando claramente a ideia de dois atacantes. Quem é que sai normalmente no time antes da figura do Soteldo chegar? Quem saía ali era o Cristaldo e o Soares. E não o Soteldo. Ou melhor, o Ferreirinha ou o Nathan Fernandes. Esses caras das extremas iam lá para trás para montar a linha de quatro. E os dois eram os caras que davam combate. Basicamente o Cristaldo e o Soares. Então, este primeiro movimento indica que o Renato pode estar, sempre lembrando, montando testes, né gente? Aqui a gente está trabalhando com uma amostragem pequena. Mas é fundamental que a gente, dentro deste processo, mostre para a torcida que não tem acesso a isso. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, muita gente vai dizer, pô, é muito pequeno isso. É exatamente para mostrar um pouco de como é o trabalho, de como é o movimento, de como são os testes. Nós vamos fazer com o Soteldo, depois a gente vai fazer com o Doge, depois a gente vai fazer também com os zagueiros, para exatamente colocar essa ideia de trabalho para todo mundo. O Lucas Pilar está nos treinamentos e a gente faz aí já uma abordagem bem clara de como é isso para mostrar para vocês. Para mostrar para vocês. Para que toda a torcida do Grêmio tenha acesso a uma coisa mais do dia a dia. E não narrativa. Por isso a ideia de recortar, de fazer um redondo lá, de como se movimentou em todos os pontos do campo. exatamente para a gente sempre ter a ideia de evolução e de entendimento do que o Renato está pensando, de como está pensando. Fica claro, por exemplo, que o Centro Avante, dentro até disso, vai ser o JP Galvão. E não tem problema. Não tem problema. É exatamente esses pontos. Aí vai se dizer, pô, mas é muito pouco isso. Gente, tudo pode mudar, mas o cenário da hora é dessa movimentação. E que legal. Eu estou muito satisfeito com o trabalho, pelos relatos que eu estou recebendo, pelas perguntas que eu estou fazendo, a pré-temporada do Grêmio é muito boa até aqui. De uma grande evolução também no trabalho tático do time. E aqui está um cara que criticou o Renato algumas vezes e que agora tem que colocar dentro da verdade. O elogio é importante e o elogio precisa ser feito. O Renato, de alguma maneira, está fazendo com que todo esse movimento seja muito bom para a construção do time. E assim é que tem que ser. Então, Soteudo, o fórum de movimentação pode mudar. Minha dúvida, como vai ficar o meio campo? Cristaldo vai se posicionar onde? Nós vamos fazer essa semana também um vídeo em cima do Cristaldo exatamente para saber como que ele está se desenvolvendo. Que tipo de desenvolvimento ele vai ter. E aí a gente passa aqui para vocês para começar a construir o time do Grêmio, a ideia do time do Grêmio, em cima exatamente das individualidades. Acharam legal? Se gostaram, cara, comenta, segue aí. E claro, diz aí se vocês querem mais conteúdos desse molde aí para a gente montar. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. O que é isso?